Seu marido, o Janderson, gosta de dançar? Gosta. É mesmo? A gente começou a fazer dança de salão juntos. Coitado, ele deve sofrer na tua mão, né? Porque ele é todo devagar e tu leva ele pra sambar, pra correr, pra poder subir árvores, pra poder... Acho que ele não aguenta mais. Ele é sonso, ele é olho junto. Ele é sonso, é? Ele é sonso. Ele é ciumenta? Muito, até. Tem algum exemplo de cena de ciúme que ele já fez? Tem! Você sabe. Ah, não, você sabe. Eu, na época... Eu tava gravando Os Ferofeiros 1, e eu tava organizando pra ele uma festa de aniversário à fantasia. E aí eu comecei a mentir muito pra ele, muito. Porque eu não podia contar as coisas. Então, assim, a gente tinha um carro só, que o carro lá em casa é prioridade pra quem tá trabalhando. E como a gente, quando eu faço filme, quando a gente faz algum trabalho, o produto que você tá te dá, o motorista te dá um carro pra te levar e te trazer. E nessa época eu falava com ele, eu preciso do carro, porque tudo tava guardando dentro do carro. eu ia no Saara comprar lembrancinha, essas coisas que eu tava dentro do carro. E, às vezes, eu tava falando coisas no telefone, aí ele chegava perto de mim e falava assim, eu tenho que desligar que ele tá vindo, deixa eu desligar. E aí, quando... E foi a primeira vez que eu tava gravando Os Ferofeiros, na época eu tava gravando com o Maurício Manfrini. E aí eu falava direto, falava, caramba, o Maurício é muito maneiro, que não sei o quê. O pessoal do filme, ele achou que eu estava tendo caso com o Maurício. Porque eu falava muito. Ele, que que tem esse Maurício, que não sei o quê. Eu falava, cara, ele é muito legal, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí ele começou a ficar desconfiado. Aí ele pegava o meu telefone e falava assim, você não tem o telefone dele salvo aqui não? Porque quando ele via as ligações, ele via o número de várias pessoas, mas não via do Maurício. Porque, realmente, eu não ligava pro Maurício. E aí, no dia da festa, eu falei com ele assim, eu falei, olha, hoje eu vou fazer umas fotos. E aí eu pedi um amigo meu pra contratar ele. E aí ele foi me encontrar no local da foto. Chegou lá, eu tava vestida de mulher maravilha, eu falei, coloca essa roupa e fica quieto. Aí ele, com todo carinho, vendei ele, botei ele dentro do carro, fui pra casa de festa. E quando chegou lá, uma semana antes eu liguei pro irmão dele e falei assim, cunhado, eu não aguento mais mentir. Eu não tô conseguindo criar mais coisa pra mentir. Eu chorava de tanto que eu mentia. E tinha hora que eu me perdia na mentira. E aí, realmente, o que eu tava fazendo, no lugar dele, eu ia acreditar que eu tava com o amante. Eu acreditaria. Eu, no lugar dele, já tinha saído de casa. Eu. Mas ele ainda foi ali. E aí, no dia que chegou na festa, que ele viu aquela festa toda, a família inteira, os irmãos dele todo... Ele me abraçou, ele chorou, ele falou, ai, Cacau, que alívio. Eu falei, por quê? Eu achei que você tava tendo um caso com o Maurício. Eu falei, ai... A nega Juju, assim, ela gostava muito de cantores da antiga, né? Chegou uma época que eu fiquei meio inseguro. Porque eu tinha ciúme do Henrique Martin. Lembra? Eu lembro. Do Henrique Martin, dos... Aqueles dos menudos? Sei. Eu tinha ciúme do... Backstreet Boys. Eu tinha ciúme. E tu gostava desses grupos? Gostava. De qual deles? Eu acho que eu gostava dos menudos. Tu tinha festiche? Tinha. Tinha? Eu gostava dos menudos. Menudo? É. Eu namorava até o Henrique. Você namorava o Henrique? Aqui. Ele veio disfarçado de... Ele veio disfarçado de fiapo de aipim. Ele veio... Ele veio de aipim. Ele veio ali! Ele veio a aipim. Ele veio a água assim. Ele veio a água assim. Ele veio a Aunque... Você gostou? Calma. E o legal? Você gostou? Calma. Você gostou? Eu amei. E como é que é? A bundinha dele. A bundinha, a bundinha, a bundinha. A bundinha é... Ele tem bunda. É só o furo e o fedor. Ai, gente. É só o furo e o fedor.